Como divulgamos ontem aqui no NBR Notícias, a segunda fase do programa de aceleração do crescimento investiu até setembro deste ano quase 386 bilhões de reais em obras por todo o país. Além de ações nos setores de transportes, energia e habitação, o PAC-2 também investiu em áreas sociais para melhorar a qualidade de vida do brasileiro. Em parceria com estados e municípios, o PAC-2 também está realizando obras nos setores da saúde, educação, esporte, cultura e lazer. É o eixo Comunidade Cidadã, que já contratou mais de 7.500 unidades básicas de saúde com recursos de um bilhão de reais. A segunda fase do programa de aceleração do crescimento contratou também, com investimentos de cerca de 476 milhões de reais, 274 unidades de pronto atendimento em todo o país. Para melhorar o atendimento da educação infantil, o PAC-2 também contratou cerca de 3 mil creches e pré-escolas em 1.500 municípios. O total de investimentos será de 3 bilhões e 400 milhões de reais. Dentro do eixo Comunidade Cidadã, o PAC-2 ainda destina 1 bilhão de reais para a construção de 2.850 quadras esportivas em escolas públicas. Serão investidos também quase 800 milhões de reais para a construção de praças de esportes e cultura em 325 municípios brasileiros.